Música Alô galera da internet, ó, tamo aqui em Goiânia agora, eu, nosso comandante aqui, ó, Juliani, que tá aí, vai comandar a gente agora. Tamo pra Cuiabá, hoje o show em Cuiabá, onde vão gravar o clipe da música nova, bora! Música Eu sou do tipo que sofre calado, que chora em casa, mas não se entrega a ninguém. Música Eu posso até me afogar na cachaça, mas não deixo jamais brincar com a minha cara. Tô com saudades, mas eu não vou ligar, eu tô sofrendo, mas não vou me humilhar. E se quiser o meu amor, vai ter que me procurar. Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro, se é pra ligar não ligo, mas se ela ligar eu volto. Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro, se é pra ligar não ligo, mas se ela ligar eu volto. Música Eu sou do tipo que sofre calado, que chora em casa, mas não se entrega a ninguém. Eu posso até me afogar na cachaça, mas não deixo jamais brincar com a minha cara. Tô com saudades, mas eu não vou ligar, eu tô sofrendo, mas não vou me humilhar. E se quiser o meu amor, vai ter que me procurar. Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro, se é pra ligar não ligo, mas se ela ligar eu volto. Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro, se é pra ligar eu não ligo não menino, mas se ela ligar eu volto rapidinho. Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu bebo, se é pra chorar eu choro, se é pra ligar eu não ligo, mas se ela ligar eu volto. Se é pra beber eu não ligo, mas se ela ligar eu volto.